DLZ TV na Câmara Municipal de Dracena, onde hoje acontece uma justa homenagem às mulheres guerreiras da nossa cidade. Vem com a gente para descobrir quem são as homenageadas referente ao Dia Internacional da Mulher. Quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Dracena foi marcada pela comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Que será comemorado no dia 8 de março. A noite começou com os músicos Carina e Josimar Montanha homenageando as mulheres com clássicos de Pixinguinha e Ana Vilela. A vereadora Sara Scarabelli relembrou a luta das mulheres pelo direito ao voto e destacou a força produtiva das mulheres dracenenses. Mulheres estas que foram homenageadas com um certificado de honra ao mérito e uma rosa. As mulheres homenageadas são mulheres que se destacam nos serviços sociais da cidade. Sempre se empenhando em ações solidárias, o prefeito Juliano saudou as mulheres, dizendo que elas são o ponto de partida na educação. Já que antes de chegarem às escolas, as crianças são ensinadas em casa. Cláudio, hoje uma justa homenagem às mulheres guerreiras de Dracena? É uma tradição da Câmara Municipal desde 2007 fazer essas homenagens, através das entidades, clubes de serviço, lojas maçônicas. Cada associação indica a sua representante e a Câmara presta homenagem para que essas mulheres representem toda a comunidade. São 22 mulheres nesta noite, mulheres guerreiras, batalhadoras, cada uma no seu segmento, na sua área de atuação. Eu acho que a Câmara cumpre um papel importante de, a cada ano, prestar homenagem a uma série de mulheres que muito bem dignificam a nossa comunidade. DLZ TV, direto da Câmara Municipal de Dracena, fica informado com a gente. DLZ TV, direto da Câmara Municipal de Dracena.